Na Jovem Pan, as opiniões dos jogadores, técnicos e dirigentes, diretamente dos vestiários. Oferecimento Antártica. Molhe o pico para comemorar. Antártica, essa é do Pinguim. E sonda supermercados. Sonda o ano inteiro com você. É um lance rápido, né, Jorge? A gente vai ter que ver realmente na televisão para tirar qualquer dúvida. Eu continuo falando que vi a olho nu, né? Isso que o Milton falou e o Casagrande disse também é verdade. E só tem um jeito para o zagueiro então, né, Milton? Tem que tocar a bola primeiro, sempre. Verdade. E a Lutércia, lá da Vila Prudente, ela é palmeirense. Esse negócio de trazer juízes estrangeiros é uma vergonha. Esse pênalti não aconteceu. Lutércia. Mas ela é linda. O futebol tem que acabar se continuar assim. O Marcelo Hermini não foi pênalti. Mais um voto do Nelson Passarini. Não foi pênalti. O palmeirense Luiz Fernando Branco de Araújo foi pênalti. O não pênalti está ganhando por oito a um. Vestiários Skin Cariol, Tintas MC da Jovem Pan. Na hora de pintar, pinte você também numa loja de Tintas MC. E por falar em Tintas MC, o campeonato está ficando tricolor, hein? Tricolor, hein? Tricolor ou Alvinegro? O resto é milagre. E ontem, inaugurada mais uma loja de Tintas MC da Dom Pedro I, 1189, no Guarujá. Estive lá com o Odoardo e com o Cláudio Karsug e com o Sérgio Orinde. O rei das festas e rolou Skin Cariol pra todo lado lá. Skin Cariol, rolou Skin Cariol pra todo lado lá. Skin Cariol, não tem nada melhor. Chora, Luciano Fatioli. Olha, Flávio Prado disse, eu concordo. O Santos fez duas belas apresentações e perdeu os dois jogos. Inclusive, nem empatar um dos dois, né? Mas o Santos realmente recupera aí a autoestima do seu torcedor. O Santos tá passando perto. Noventa e cinco, foi quase, foi campeão. O juiz roubou. Em noventa e sete, já saiu da fila, ganhou o Rio-São Paulo. E agora foi eliminado, mas chegou no quadrangular com um bom time. Jogou bem as duas partidas, mas não deu, né, Luciano? Tá lembrando um pouco a portuguesa, né, meu? Tá, tá portuguesando, tá? E olha que praia é o que não falta ao Santos, né? O que mais tem ali no Atlântico. Luciano Fatioli, que nasceu na Biquinha, lá em São Vicente. Pode falar. Vou falar sim. Só que a porta ainda fechada por aqui, Milton, no vestiário do Santos. E é lógico, os jogadores... É, eu vou falar até uma coisa pra você. Há, às vezes, um clima de abastimento. Aqui, um clima de raiva. Os jogadores mordidíssimos. Essa foi a impressão que eu fiquei na saída dos jogadores do gramado pro vestiário aqui do Pacaembu. Porta ainda fechada com insegurança da porta. Daqui a pouco vamos repercutir aí, na medida do possível, é claro, essa derrota e essa eliminação do Santos do Campeonato Paulista dessa temporada. Que lutou, lutou. Mas fazer o quê? Se escomunicou em português também. Eu não sei onde é que funcionou. O Betuzini no primeiro campeonato já havia falado, hein? Parece que deu certo ou não, hein, Milton Neves? Verdade, verdade. Agora, o desespero do jogador é que ele não conseguiu xingar o juiz, né? Acho que sim, né? Porque xingar o juiz alemão não tem jeito. Agora, a expulsão, a não expulsão do lateral direito do São Paulo foi uma pouca vergonha. Uma das grandes vergonhas do futebol. Ele expulsou o jogador do Santos no primeiro tempo. Não expulsou o Luiz Carlos. Ali já era pra ter ficado 10 a 10. Depois o Cláudio deu o burduado o jogo inteiro. Fez uma falta escandalosa, violenta, em cima do lateral esquerdo do Santos e não foi expulso. Ele esperava, Flávio. A televisão deu um close nele. Quando ele derrubou, ele ficou ali. Olha que é um bom rapaz, reza muito, Jesus e aquele negócio todo. E ele ficou assim com a carinha de santo achado, sabendo que o juiz vinha com o vermelho. O juiz não deu o cartão. E um lance antes desse, ele advertiu, em alguma língua do mundo, o lateral do São Paulo, dizendo, ó, na próxima você sai. Em seguida, o lateral deu uma porretada no lateral do Santos. Não aconteceu nada. Ele não expulsou. Realmente foi uma vergonha a não expulsão do lateral direito do São Paulo. É, o Santos jogou muito bem por ali. O Macedo fez uma grande partida e ganhou quase todas. O Cláudio tomou o cartão amarelo aos 16 do primeiro tempo. Ele fez pelo menos 3 ou 4 faltas importantes depois disso e sem dúvida teria que ter sido expulso. Muito bem, vamos lá, Luciano Pacioli. Vamos lá, Vestiários Skin Carel Tintas MC da Pan. Vamos lá, Luiz Carlos Quartarulo. Olha, dentro de dois minutos e meio, dois minutos e trinta e cinco, como gosta o Flávio Prado, número quebrado, né? Deverá abrir o Vestiário do São Paulo, Milton Neves. E aí, Luciano Pacioli? Fechado ainda por aqui, fechada a porta do Vestiário e, repito, clima de indignação. Eu vou te falar uma coisa, não sei que tanto o sanduíche que distribuem, que nessa saída que nós estamos da porta do Vestiário é a única saída aqui do, ainda em reforma Pacaibô. Então passam caixos e caixas de sanduíche. Dizem que o sanduíche é distribuído, eu não estou entendendo mais nada aqui. Dá uma confusão de sanduíche para lá, sanduíche para cá. Nesse momento a porta é aberta, em alguns segundos eu chamo você quando tivermos possibilidade aqui no Vestiário do Santos e dá-lhe sanduíche para lá e para cá, tá bom, Milton? Vamos ouvir agora o gol, o gol do São Paulo, o gol do São Paulo. O Dodô merece, tem torcedor do Santos querendo chamar o Fred Kruger para matar o irmão dele aí, o juiz. Só que quando a gente lembra do Dodô, essa alegria de jogador de futebol, essa simpatia, aí a raiva diminui. Vamos ao gol. E agora no ar, o melhor gol do rádio, o gol Jovem Pan, o gol Válvula Hidra. Com o Válvula Hidra, uma escolha feliz é bola na rede. Todo o artilheiro do campeonato, da banheira e para fazer a cobrança do fênalti, a camisa até até nove. Anestes da mão, sai da bola, é todo o que vai se definir. Autorizado, atentamos, partiu, batalha! O Dodô, o gol do São Paulo! O Dodô, o gol do São Paulo, o gol do São Paulo, o gol do São Paulo, o gol do Sanonense, o gol do São Paulo, o gol do Sanonense. Batiu com enorme categoria, foi convido para a bola, rolou para o canto esquerdo baixo da meta a Nizete. E assim, o Santos entrou pelo cano. Sem canador, faço o favor de me trazer de pressa. Uma boa válvula que não venha encrencada. Tem a durabilidade aberta, eu quero deca. Que é qualidade comprovada. Válvula ciência ou a hidra da DECA, agora com certificado de qualidade ISO 9002. Seu canador, faço o favor de me trazer de pressa. Uma válvula hidra que é a melhor e a mais usada. É o Brasil inteiro, quem diz é. Hidra DECA, uma escolha feliz. E você, ganhou o dia, Quartarolo? Então poupe na poupança fácil do Bradesco e só faça o certo. Não faça igual o Kruger, não. Expulso lateral violento, exige acessórios Chevrolet, exige peças genuínas GM. Mas tá voltando, hein? Torcer pro São Paulo é uma grande moleza, Fatioli. É verdade. O Lula abriu por aí, Luiz? Não. Vamos de Luxemburgo na coletiva então, Milton, com a sua permissão. Vamos ouvi-lo. Contra o Corinthians e contra o São Paulo, como time grande, não se encolheu em momento algum, buscou o jogo com menos de um jogador, buscou o jogo e na minha ótica, com todo o respeito ao São Paulo, sem tirar os médios da vitória do São Paulo, eu acho que a nossa equipe foi bem melhor, às vezes que o Zé fez uma defesa durante 90 minutos. Então meus jogadores têm que sair aí tranquilos. O trabalho continua, estão de parabéns pela forma como eles jogaram o jogo de hoje. Jogando realmente dentro da grandeza do Santos, isso é o que importa, dentro da grandeza do Santos. Você falava da arbitragem, desculpa perguntar se você já falou isso, mas no intervalo você dizia que achou justa a expulsão do Baiano, mas que o Bordom também deveria ter sido esbuço. Por favor, Vandalei, só uma análise da arbitragem. Sem nome, do São Paulo. Eu falei que a expulsão do Baiano foi justa, ele chegou no carrinho, ele poderia ter parado na frente do jogador, jogador jovem, para poder fazer o jogador. do São Paulo pensado, então mereceu a expulsão. Só que teve jogadores de São Paulo que também reincendiram nas faltas e ele foi bonivente com esse tipo de comportamento. Isso é o que eu achei. Então passou a fazer a diferença do jogo, porque até aquele momento, ou durante os 90 minutos, o Santos foi bem melhor do que o São Paulo. E aquele momento com 11 jogadores de cada lado, o Santos tinha o domínio do jogo. Já visto que o Jardim Pereira, o Pernalco, estão com 20 minutos, que parece com 20 minutos do primeiro tempo. Quer dizer, então o juiz passou realmente a fazer a diferença. Se o pênalti, as informações que nós estamos chegando aí, é que realmente o pênalti não houve, que o Marcos Afusão chegou na bola. E ele se equivocou e deu o pênalti, né? E se foi pênalti, marcou corretamente. Mas me parece que ele não foi pênalti. O que foi que mais prejudicou o Santos, quando ele ia? A arbitragem, então, foi mais prejudicou. Eu tenho que falar o que eu falei aqui. A diferença passou a ser a arbitragem. No comportamento, no geral, não só no lance do lado do pênalti ou da expulsão, não. No geral. No geral, você vê que a referência dos jogadores do São Paulo, ele não dava o cartão. E teve uma hora que ele viu que era o jogador do São Paulo, que já estava com o amarelo, e ele puxou o freio de mão. Para a competição de campeões e com a Campeonça Brasileira do Vandaleiro. Terminar a competição com dignidade. Na falta, usou o campeão. Depois, sim, nós vamos pensar. Eu acho que o importante é você não desanimar, deixar de dar sequência no seu trabalho. Tem que dar sequência no seu trabalho. Vamos terminar a competição de cabeça erguida, entrando diante do Palmeiras, jogando futebol da forma como nós jogamos diante do Corinthians, diante do São Paulo. E recuperar isso que o Santos recuperou. Muito bem. É, a importância em Luxemburgo, uma entrevista coletiva abriu, não é isso, Milton? Vestiários Esquincariol, Tintas, MC da Pan, São Paulo 1, Santos 0, Quartarolo. E olha, vamos logo que o homem está preparado para tomar banho. Está nu aqui à minha frente. E eu estou guardando distância regulamentária, é claro. Mas o Rogério é o jogo, né? Como diz o Wanderlei Nogueira, está aqui. Olha, é claro que o Dodô fez bem na jogada do pênalti, bateu muito bem. Mas se não fosse o Rogério, hein? É, hoje foi um dia bom. Eu acho que um dia que conseguimos trabalhar bem e a equipe não teve um bom primeiro tempo, não se apresentou bem. E depois que o jogador do Santos foi expulso, aí sim o time cresceu de produção, principalmente no segundo tempo, quando colocamos a casa em óleo aqui no vestiado. Aí o time começou a crescer. No primeiro tempo, fomos empurrados para trás, eu acho que o time marcou muito em cima da nossa pequena área. E aí ficou fácil. Os jogadores do Santos caíram, o juiz, o campo liso dava falta e foram onde aconteceram os perigos de gol. Agora, Rogério, você falou no segundo tempo, mas houve um momento que mesmo com 10, até o gol, né? O gol do Dodô foi numa escapada que o São Paulo deu, uma das poucas no segundo tempo. O Vanderlei Luxemburgo conseguiu fazer o Santos jogar tanto que parecia que o Santos tinha hoje e o São Paulo tinha 10. O que aconteceu ali? Eu acho que a necessidade de vencer o jogo, o São Paulo, se você for analisar friamente, mesmo com empate, não era um mau resultado para nós. Então, o Santos veio para cima no tudo ou nada. O Santos que tomou um gol no contra-ataque, numa bola rápida, que o Dodô escapou e acabou sofrendo pênalti. Agora, a motivação dos jogadores dele era a mesma que a nossa. Por isso que a gente estranha, apesar do time ter corrido, e na minha opinião, correu muito. Mas correu muito errado. Esse foi o grande problema. Rogério, que foi realmente o dono do jogo conosco, meu caro Milton Neves. Acho que aquela camisa da Skincaral que ele põe debaixo aí, o homem virou pói, o homem virou um goleiraço, o leão, virou tudo hoje. O é credo? Vai jogar bem assim na China, senhor? Boa noite. Parabéns isso, Rogério. Naquele célebre terceiro tempo com a repercussão danada, eu dei 9,5 para você como cobrador de falta e 7 como goleiro, você ficou bravo. E agora todo ano é zero para você como cobrador de falta, porque você não cobra mal, Dari parece que não deixa, mas como goleiro você já está merecendo 10, viu? Boa noite. Boa noite. Eu acho que é uma... São jogos diferentes, são momentos diferentes. Hoje você vai me dar 10, amanhã você vai me dar 7, com razão, você vai me dar 7. Acho que ninguém consegue manter, principalmente na posição de goleiro, ninguém consegue realmente ficar sem tomar gol, ficar sem falhar, mas hoje foi um jogo fundamental pela necessidade que o São Paulo tinha de jogar no mínimo de igual para igual com o Corinthians, dependendo único e exclusivamente de si próprio, para ser campeão. E isso nós conseguimos, agora nós voltamos para a concentração, vamos conversar, principalmente os solteiros, se não me engano, que ficam hoje na concentração, conversar sobre o jogo e procurar achar uma forma de tentar vencer essa equipe do Corinthians. Acho que só assim o São Paulo, na minha opinião, só vencendo o Corinthians o São Paulo vai ser campeão. Veja Rogério, assim ficou claro hoje para todo o Brasil, o motivo pelo qual o São Paulo liberou o Zete e ficou com você. Ouça agora a voz do Nilson César. E foi o contraponto, porque o Zete estava do outro lado, né, Nilson? Exatamente, o melhor homem em campo para mim, fundamental para a vitória do São Paulo, o goleiro Rogério Senne. O presidente da PAN, do Bradesco e de peças de Luínas de M, Nilson César e o goleiro Rogério, o monstro do Pacaembu. Aí vem o Santos de novo, é muito rápido, vem com o Macedo, o Santos a finta, esse goleiro de Bordom, viveu o Cisneiro e Bordom, pega por baixo, que o São Paulo, para o Leclerc, não, bateu o Rogério, mata a bola do Bramília, dominou o Girouma, bateu o Té, bateu o Gostério! Que lindo! Que lindo! Vai tomar o Bessette Anderson para a parte da cumprência de falta, ele passa, ele bate, legal, autorizado, bateu, bola da barreira, Igostério! Vai tomar o Bessette, o time do Peixe. meu caro Rogério você aí nos vestiários esquincarial tintas MC da Pão eu repito o que falei no intervalo essa defesa tua foi realmente um escândalo foi realmente uma coisa maravilhosa essa defesa na cobrança de falta do lateral do Santos porque a bola molhada chovendo, ele chutou meia altura no canto esquerdo, forte e você desviou a bola quer dizer, se você não tem a munheca dura ali a tua mão ia junto com a bola foi uma defesa realmente espetacular aquela do Miller, você estava bem colocado mas a bola bateu em você, você ganhou na colocação e na sorte também mas essa aí do jogador do lateral direito foi uma defesa impressionante uma das mais difíceis do campeonato ouso dizer eu não vi nem o Anderson correndo pra bola pela posição que ele estava escondido atrás da barreira eu não vi ele correndo, eu só vi depois que a bola ela saiu realmente e eu até confesso, achei que a bola tinha entrado depois que tocou na minha mão pela força que a bola veio foi uma potência muito grande do chute eu até a hora que bateu, eu já olhei pra trás a hora que eu vi que ela não entrou disse, é, hoje quem sabe é o dia do Rogério e era mesmo, quer ver? ouça bem a nota Jovem Pan Skin Cariol Tintas MC, quer ver? o Flávio Prado, na hora de pintar pinte você também numa loja de tintas MC tá ficando tudo tricolor anota dele depois eu quero fazer uma pergunta pra ele Milton, oito pro Rogério Skin Cariol, não tem nada melhor Luciano Fatioli, o Faustão 2 olha, oito e meio segurou o tanto no primeiro tempo, hein? ganhou o dia, poupi na poupança fácil do Bradesco Quartarolo olha, e depois do Flávio Prado eu também quero fazer uma pergunta pra ele o melhor do jogo ao lado do Vanderlei no Xemburgo nota nove exige acessório Chevrolet, Flávio Prado Rogério, você tava batendo bola ainda tava naquele momento do show lá e tal aquela coisa toda e depois do começo do jogo eu reparei que você tava escorregando muito ali tava realmente ruim ou você tava com problema na chuteira e aí que no segundo tempo eu vi que a coisa estabilizou o que que tava acontecendo? não, no primeiro tempo no gol é, no lado direito aqui ele, ele tava com muito barro tava muito difícil parar em pé tanto que na primeira bola do jogo que foi chutada na hora que, tudo bem que a bola desviou no calcanhar do jogador nosso eu ia pro canto esquerdo, ela veio pro canto direito mas eu escorreguei feio naquela bola e por sorte eu consegui chegar então o gol no segundo tempo tava muito melhor o gramado do gol do segundo tempo tava extremamente melhor, bem mais tranquilo tava firme o gramado então quase não escorregou agora no primeiro tempo o gramado tava muito difícil o gramado de estilo Pacambu até não tá tão ruim só os gols eu acho que não tem como você melhorar mais do que isso pelas chuvas, acho que as chuvas tão atrapalhando bastante é difícil você jogar 23 jogos com um tempo bom na fase classificatória do campeonato claro que você pega 3 jogos já é uma fase muito curta com 4 grandes equipes você pegar jogos com chuva isso eu acho que estraga um pouquinho o espetáculo o torcedor fica um pouquinho triste poderia haver melhores de espetáculo principalmente o jogo que fosse no Morumbi Luiz olha, afinal a saideira como sempre você falou agora há pouco é que você acha que vai ter que ganhar o do Corinthians de qualquer maneira em outras palavras você acha que amanhã o Palmeiras não tem nenhuma chance? não, nenhuma chance não logicamente que os dois as duas equipes com um zero no placar agora por tudo que aconteceu durante a semana pela derrota que o Palmeiras sofreu na primeira rodada de Alminha e Cafu na seleção brasileira Kleber, que é um jogador fundamental na minha opinião para a equipe do Palmeiras machucado Viola, não sei se joga em Marquinhos mas jogadores que talvez tenham entrando no sacrifício até eu acho que fica difícil segurar a equipe do Corinthians sabendo, e isso na minha opinião que foi a grande injustiça que teve até agora no campeonato sabendo que a equipe do Corinthians precisa vencer para jogar por um empate na última rodada isso eu frisei já que os jogos seriam em locais diferentes teriam que ser feitos no mesmo horário para não ajudar, para não colaborar com o ânimo do time do Corinthians todo o time do Corinthians sabe que é para eles é tudo nada se eles perderem o jogo para a equipe do Palmeiras ele ainda tem chance de ser campeão em cima do São Paulo, vencendo o São Paulo então teria que ser realizado já que em estado de diferentes jogos no mesmo horário coisa que não aconteceu, infelizmente Rogério, então olha, parabéns prazer tê-lo aí nos vestiários Skin Cariol Tintas MC da Pan e teu amigo Nelson Skin Cariol e o Francisco Flora Neto grande de São Paulino também estou dizendo que se continuar assim você vai ganhar a fábrica da Skin Cariol e outro dia o nosso Calé foi lá e levou um monte de coisa para você, hein? levou dois guarda-solos para mim e ficou de trazer a mesinha com quatro cadeiras para me botar na minha casa você vai montar um bar lá na sua casa? não, não, para botar na piscina lá depois que acabar o campeonato agora já faz uns 20 dias que eu não chego na minha casa depois que acabar o campeonato para fazer um churrasquinho e aí tomar um refrigerantezinho para poder relaxar embaixo do guarda-sol da Skin Cariol mas peraí, mas ó vou atender a pedidos aqui o lance seis que tá todo mundo pedindo aqui o Sérgio Lara Mitsuri Moura o Silvio Alves de Barros Neto que é corintiano vamos ouvir de novo o Nilson César e a impressionante defesa o juiz deu uma roubada não expulsou o lateral direito do São Paulo etc o pênalti foi mais ou menos mas o goleiro do São Paulo é bom demais vai tomar descansa o time do peixe Anderson na bola ele pega legal 19 e 40 com o gol bateu para o passe da Luciana por o gol que arido sai pela liga de fundo pela esquerda no gol que defesaça Luiz Carlos a defesa do jogo e bota defesaça nisso ouso dizer que você ganhou o jogo viu senhor Rogério boa noite parabéns vai com Deus eu agradeço e parabéns a vocês pela transmissão terceiro tempo do futebol da Pan do Bradesco meu banco só faça o certo não faça igual o seu Kruger hoje não exige acessório Chevrolet exige a peça as heroínas GM numa concessionária Chevrolet como a São Paulo veículo São Paulo é São Paulo ele perde o Morumbi tem peças heroínas GM lá e você ganhou o dia então põe na poupança fácil do Bradesco o Bradesco que está ajudando o São Paulo a reergueira o Morumbi o Bradesco que financia o seu carro novo usado com as melhores taxas do mercado alô São Paulino Franco Consone não foi pênalti está dizendo aqui o Tiago Nascimento Hipólito São Paulino da rua 13 de maio não foi pênalti o José Roberto Marcelino do Santos não tem o bairro não foi pênalti o Silvio Alves de Barros Neto fanático corintiano isso é esquema data control não foi pênalti aí já é demais vai Luiz Carlos vai olha você falou Helmut Kruger o Milton apenas para a gente passar direitinho o nome do Alves que é considerado pela FIFA o segundo melhor do mundo hoje ele é bom mesmo Helmut Krug Fred Kruger é o irmão do Helmut Kruger esse Helmut Kruger não esse o Fred Kruger a pessoa do Santos está atrás dele com aquela aquela tisrona dele para ver se ele pega o juiz de noite com essas pernas brancas dele a não expulsão do lateral e é um santo ele está eu vou começar a rezar também acho que dá certo mesmo é Flávio Prado o homem entrou com habeas corpus hoje ele podia dar burduada o jogo inteiro até agora ele não ia ser expulso nunca e naquela confusão da expulsão do Baiano também o senhor Luiz Carlos devia ter saído viu seu Flávio é ali foi tapa para todo lado o Narciso também estava naquele rolo é gostado agora o Cláudio porque existe uma característica não é difícil você dizer o que vai acontecer a gente até no começo da televisão estava fazendo até um pequeno exercício disso o tipo de falta que eles marcam a falta por trás eles sempre dão cartão